Se bora de informação ao vivo, é isso? Olha só, há pouco menos de 20 dias da realização do concurso público nacional unificado. Os candidatos reforçam aí as estratégias de estudos e é preciso ficar atento a algumas dicas. Confira. Curseiros de plantão já sabem e podem comemorar, porque dia 5 de maio é realizado o concurso nacional unificado. E para se sair bem, o candidato tem que ficar atento às determinações específicas que são colocadas lá no edital. Quem explica melhor sobre esse assunto é o professor Newton Neto. Como é um concurso de grande expressão, é o maior concurso do Brasil, nós temos realmente algumas etapas e algumas informações particulares, algumas peculiaridades, digamos assim. Por exemplo, já desde o início, o aluno, ele precisava, o candidato, precisava selecionar que bloco temático ele iria escolher. E aí ele vai concorrer a vagas dentro deste mesmo bloco. Só que ele concorre a vagas de órgãos diferentes, o que é maravilhoso, porque essa é a maneira real para democratizar este concurso. Ele escolhe um bloco temático entre os oito blocos, incluindo as sete de nível superior e um outro bloco, o oitavo, que é nível intermediário, que é do nível médio. Você pensa, por exemplo, na expressão disso. No Piauí, só no Piauí, são mais de 50 mil candidatos. No total, levando em conta todos os inscritos, são mais de 2,4 milhões de candidatos inscritos. Então, seguir este protocolo na hora de fazer a inscrição, selecionar diferentemente dos outros concursos, selecionar aquele bloco em que realmente ele vai estar lá para concorrer, faz toda a diferença. Saber que a prova, por exemplo, saber que a prova de língua portuguesa, na verdade, não é aquela prova tradicional. Será uma prova discursiva, em que as questões avaliarão, com certeza, a língua portuguesa do candidato. Então, são algumas diferenças que fazem com que este concurso seja especial, diferente, mais democrático, mais abrangente, e que faça com que cada candidato possa realmente participar e concorrer, de igual para igual. O aluno do Piauí, por exemplo, não precisa ir até Brasília para poder fazer essa prova. Existem localidades no Piauí onde ele vai poder fazer isso. Então, assim, é maravilhoso isso, porque antes o candidato se sentia excluído desse processo, porque não tinha como custear essa viagem, hospedagem, alimentação e taxa de inscrição. Até a taxa de inscrição é uma só. Então, ele vai pagar uma taxa de inscrição, vai fazer uma prova, ou seja, vai se preparar para uma única banca. Isso é muito bom, isso é novidade e isso vale muito a pena para o candidato que está se preparando para esses concursos tão importantes de órgãos federais. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10. Tá aí, gente, é o Enem dos concursos. Muito aguardado. Atenção a essas dicas. Isso vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?